Mostre sua força e perdoe, supere seus limites através do esporte Com Deus você pode muito mais, estude, cante, dança e sei Mostre do que você é capaz Vem pro TF, a turma da fé, TF, a turma feliz, TF, somos muito mais, aqui só falta você TF, a turma da fé, TF, a turma feliz, TF, somos muito mais, aqui só falta você Mostre sua força e perdoe, supere seus limites através do esporte Com Deus você pode muito mais, estude, cante, dança e sei Mostre do que você é capaz Vem pro TF, a turma da fé, TF, a turma feliz, TF, somos muito mais, aqui só falta você TF, a turma da fé, TF, a turma feliz, TF, somos muito mais, aqui só falta você Isaac, Giderão e Josué, seja transformado, viva pela fé Com Deus você pode muito mais, estude, cante, dança e sei Mostre do que você é capaz Vem pro TF, a turma da fé, TF, a turma feliz, TF, somos muito mais, aqui só falta você Vem pro TF, a turma da fé, TF, a turma feliz, TF, somos muito mais, aqui só falta você A alegria do Senhor é nossa força Eu vou gritar bem alto pra que o mundo ouça Nós somos jovens, não paramos de cantar Eu não aceito a derrota, eu tô na guerra Eu tô na fé, fazendo a obra aqui na terra Vencendo para honrar o nome do Senhor Jesus O TF tem a cara de Davi O TF tem a força de sanção O TF tem a fé de Abraão O TF tem montão de herói na fé Igual Isaac, Giderão e Josué Que toma posse onde põe a planta do seu pé A alegria do Senhor é nossa força Eu vou gritar bem alto pra que o mundo ouça Nós somos jovens, não paramos de cantar Eu não aceito a derrota, eu tô na guerra Eu tô na fé, fazendo a obra aqui na terra Vencendo para honrar o nome do Senhor Jesus O TF da Universão Você não cabe nada igual A gente luta é pra vencer Aqui só falta você O TF da Universão Você não cabe nada igual A gente luta é pra vencer Aqui só falta você A alegria do Senhor é nossa força Eu vou gritar bem alto pra que o mundo ouça Nós somos jovens, não paramos de cantar Eu não aceito a derrota, eu tô na guerra Eu tô na fé, fazendo a obra aqui na terra Vencendo para honrar o nome do Senhor Jesus O TF tem a cara de Davi O TF tem a força de sanção O TF tem a fé de Abraão O TF tem um cão de herói da fé Igual em Sartre, Gideão e Josué Que toma passe onde põe a planta do seu pé Defina Fia Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão Suba os montes devagar, teu senhor vai guerrear Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim As trompetas soarão, abalando céu e chão Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão Suba os montes devagar, teu senhor vai guerrear Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim As trompetas soarão, abalando céu e chão Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas voirão Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas voirão E as uralhas unirão 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 E as uralhas unirão